Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou fazer unboxing aí e mostrar para vocês as configurações desse roteador e fazer teste também dele, né? Vamos testar a banda aí para ver, desse D-Link, modelo DIR 842, 5 anos de garantia aí da D-Link, roteador Dual Band AC1200, que é um roteador já com IPv6, que alcança até teóricos 1200 MB, Dual Band 2.4 e 5 GHz. Esse modelo com todas as portas Giga, tanto o One quanto o LAN. Já vem com o protocolo TR069 e também a opção de Mesh Wi-Fi aí. Existe também o modelo DIR 841, que ele é idêntico praticamente a esse daqui, né? Mas o que muda nele, né? Eles são bem parecidos. O que muda é que o 841, a porta One é Giga, mas as LANs são fast. O que, se você parar para pensar, faz até um sentido, porque diminui o custo do equipamento e muita gente acaba usando só no Wi-Fi, né? Então no Wi-Fi você tem uma velocidade mais alta e no cabo, onde a maioria das pessoas acaba não utilizando tanto, você não tem as portas Giga, né? Então faz sentido aí para diminuição de custo, né? Então tá aqui algumas informações, o que acompanha, né? Vamos dar uma olhada nele já, no detalhe, desse lado também. É que aqui é um lado, acho que é de um espanhol e outro lado é português, né? Tá aí, ó, aqui tem algumas informações aí. D-Link, roteador, AC1200, né? Então são 300 MB no 2.4, mais 867 MB no 5 GHz, né? Procedor suficiente para navegação na internet, streaming, Smart TV e acesso às redes sociais. Dual Band simultâneos, portas Giga, né? Então todas as portas Gigabyte, gerenciamento, TR-069, né? Para gerenciamento remoto. Wi-Fi Mesh, né? Combina dois ou mais roteadores compatíveis para expandir a rede Wi-Fi com tecnologia Wi-Fi Smart Adjustment, né? E temos aqui mais algumas características, que é um resumo do que a gente viu, mais 4 antenas de DBI. De 5 DBI, tecnologia Mumimo já. Então isso é interessante, suporte PV6, suporte a VLAN, né? Porta Giga e muito mais, né? Aqui que seria o português, né? Tá valendo o espanhol, que é bem parecido até, né? Também trabalha com o modo roteador, access point, repetidor, repetidor WISP e Wi-Fi Cliente, né? Várias funções aí, né? Bem legal. É isso aí. Vamos abrir agora o bichão aqui para nós dar uma olhada, né? Homologado, né? Certinho aí da Anatel. Também isso é importante, né? E vamos abrir aqui a caixa. Temos aqui instalações, um card de instalação, né? Interessante que já vem aqui o nome do Wi-Fi, não sei se vem assim em todos. Já veio o nome e a senha nesse cartãozinho, né? De repente você pode já deixar com o cliente, né? Interessante. Dá até para colocar alguma coisa aqui do seu provedor, né? Interessante. D-Link está tentando voltar forte aí com o provedor. E eu particularmente estou gostando. Estou fazendo alguns testes aqui com alguns equipamentos deles. Estão bem interessantes. Um guia rápido aí, né? Para o usuário final vai ajudar. Para o provedor não vai mudar muita coisa, né? Mas para o usuário final... Inclusive esse daqui, ó... Ele já fala para a pessoa baixar lá o aplicativo, né? Da D-Link Assistente. Temos aqui mais alguns guias. E temos também um cabo gigabit aí, né? Provavelmente Kato 5E. Em todos os pares aí, né? Roteador giga. Tem que vir cabo giga, né? E na cor amarela esse daqui. Aqui temos a fonte. Padrãozinho aí de 12 volts, 1 ampere. Rotezinha padrão. Modelo já brasileiro. E aqui temos o nosso roteador, né? Vamos tirar esses... Essas coisas aqui. E vamos dar uma olhada no bichão aí para ver o que a gente vê aqui de diferencial nesse carinha. Então está aqui as antenas. Vamos desconectar aqui esse... Tirar aqui esse plástico. E assim... Eu estou achando interessante, né? Vocês têm acompanhado aí alguns modelos que eu tenho apresentado para vocês da D-Link. Eles estão se destacando novamente no mercado aí, né? Antigamente. Deu muito problema aqueles D-Link mais antigos lá, né? Dava uma dor de cabeça eu mesmo. Usei durante um tempo. Estava com preço bom. Há muitos anos atrás. Depois começou a dar problema e abandonei. Fiquei só no TP-Link. Mas aí a D-Link agora está dando um diferencial aí. Então está aí, ó. É o nosso... Router aranha. Router aranha, quatro perna. Aí sinaizinhos aí. Power, internet. Sinaizinhos da rede individuais, né? Isso aqui é interessante. Tem, por exemplo, a TP-Link tem economizado aqui. Então você não consegue ver qual LAN que está conectado. Wi-Fi de 2.4, 5 GHz. Esse aqui deve ser atualização, alguma coisa assim, né? Aqui embaixo. Temos aí suportinho para a parede, que é muito bom, né? Porque daí você já fixa ali na parede. Botãozinho de reset bem escondido aqui atrás. Isso aí já facilita, né? Aliás, dificulta para o cliente não ficar resetando. Tem aqui usuário e senha padrão admin. E é isso. E aqui atrás temos aí as entradas, né? Então temos aí um botãozinho de Wi-Fi. Provavelmente para ligar e desligar o Wi-Fi. WPS, que se você usa, você não deveria usar. Porque é muito fácil das pessoas conseguirem hackear, né? Quando tem WPS. As quatro portas LAN. Nesse caso são portas gigabit aí. Uma porta WAN. Que é a entrada aí. E aqui eu dou um destaque, um ponto super positivo para a D-Link. Nessa questão das cores das portas, pessoal. Parece um negocinho tão simples. Eu acho que eu já comentei até em outros produtos aí da D-Link. E fica aí de dica para a TP-Link, né? Porque a cor aqui da entrada da WAN é a mesma cor do cabo. Então não tem como o cliente errar, cara. Cabo amarelo. Porta amarela. Aqui vai na ONU. Ou se for ouvir a rádio, vai na fonte. E as outras são pretas, né? Na TP-Link já é o contrário. Vou até pegar uma ali para vocês verem. Na TP-Link, cara, é o contrário. Você tem a porta WAN azul. E as outras são laranjas, né? Que é quase um amarelo. Aí se você usar um cabo amarelo para ligar, o cliente vai fazer o quê? Ele vai querer ligar aqui. E eles nem mandam o cabo azul. O cabo, se eu não me engano, às vezes era até amarelo. Ou cinza, de outra cor. Então dificulta para o cliente saber onde liga. Entendeu? Olha a diferença. Aqui não tem erro, cara. Só isso aqui, ó. Já é metade do suporte que você não vai ter que ir fazer. Porque o cara dificilmente vai errar qual é a porta que ele tem que plugar. Bendito do cabo. Então, cara, isso aqui mata a pau. Suporte facilita demais, demais, ó. Deveria ser padronizado isso daqui. Uma cor diferenciada para a WAN e as outras sem destaque. E daí o cliente sabe, não, é aqui é o diferenciado. É aqui que eu tenho que ligar alguma coisa. É o que isso vai impedir o cliente de não ligar errado, né? Mas, vamos supor, vai facilitar muito mais, né? O botãozinho aqui de power. E a entradinha da fonte. Tem aqui um ventilação aqui em cima. Um carburadorzinho aqui. Aqui dos lados também tem um desse lado. Embaixo também aberto ali. Para ter uma boa ventilação aí, né? Então, esse aí é o D-Link. Bora ligar ele agora. Ver como é que é a configuração dele. Ver o que tem de diferencial. Esse aqui não tem porta USB, não tem nada, né? Diferente do modelo que eu mostrei para vocês recentemente aí. Que é o modelo mais completo, mais top. Inclusive, estou usando ele na minha casa. Estou gostando bastante. Está sendo o meu roteador principal lá. E esse aqui, cara, o provedor está top. Vamos ligar ele aqui. Vamos botar ele para funcionar. Bora lá. Bom, pessoal, acabei de ligar aqui o D-Link, né? E aí ele já cai nessa tela de configuração inicial. Então, vamos ver o que a gente tem aqui de configuração. Então, aqui em início, ele já fala se é português. Põe aqui sim. E aí você pode ir direto para as configurações avançadas ou ir pelo assistente. Vamos primeiro ir pelo assistente para a gente ver o que a gente tem de opção. Então, aqui ele está perguntando como que o dispositivo vai se conectar à internet. Se vai ser uma conexão via cabo ou Wi-Fi. Se for ver a cabo, ele pode trabalhar no modo roteador ou ponto de acesso, né? Aqui o ponto de acesso está escrito errado. Ele poderia trabalhar nesses dois modos. No Wi-Fi, ele poderia trabalhar como um cliente, como um repetidor ou como um repetidor WISP. No caso de cliente, basicamente, aparentemente, ele conectaria, né? Nenhum outro roteador, vamos dizer. E jogaria o sinal nas portas LAN. Aparentemente, é isso que ele faria. No repetidor, além de jogar o sinal nas portas LAN, ele repetiria o mesmo sinal que ele está pegando no SSID. E, por último, o repetidor WISP, que é um cenário até interessante para alguns provedores. Onde você, onde ele se conectaria a um SSID. E, além de jogar o sinal nas portas LAN, ele repetiria um outro sinal SSID que você quisesse. Ele é muito parecido com o modo repetidor, né? Só que aqui, a conexão dele vai vir via internet, né? Então, ele vai entender que a conexão que ele está pegando é via internet e não sendo apenas um repetidor de Wi-Fi, né? Como se ele fosse um roteador mesmo. Uma outra rede e tudo. E não só um repetidor do sinal principal, né? Então, é interessante esses outros métodos. Nosso caso aqui, vamos configurar ele numa conexão cabeada no modo roteador. Aí, você pode, aqui, você deve, aqui, na verdade, escolher o tipo de conexão, né? Ele aceita todas essas daqui, né? Então, desde IPv4 dinâmica, a gente vai usar. Poderia ser IPv6 também, IPv4 estático, PPOI, pilha dupla, PPOI, enfim, vários tipos de conexão. E aí, de acordo com a que você escolher, né? Por exemplo, PPOI, que é a mais padrão aí. Você vai colocar o usuário, senha. Se tiver uma VLAN, se você vai deixar, se você quer que pinga, você já marca aqui. No nosso cenário aqui, ele vai ser um dinâmico. Ele está pegando aqui de outro roteador. Sem VLAN, vou habilitar o ping aqui na One. Vamos avançar. Aqui, você já escolheria a senha do Wi-Fi. Vou botar aqui uma senha super secreta. Você também tem a opção aqui de ativar a rede de convidado. Vamos avançar. No 5 GHz, a mesma coisa. Você poderia colocar um outro nome de rede ali, né? E abrir ele está convidado também no 5 GHz. Por último, se ele vai ter IPTV, se tiver, você pode... Isso aqui seria assim. Você tem um sistema de TV aí. E aí, você vai conectar o setup de TV, né? O setup box, direto no roteador. E aí, você vai especificar uma porta específica para a TV. Aí, você pode habilitar aqui. Falar qual é a porta que vai estar conectada. E você pode jogar uma VLAN exclusiva somente para a TV. Isso aqui é interessante porque você que trabalha com TV, você consegue diferenciar o serviço de TV para que seja um consumo separado da internet, né? Uma outra rede, tudo separado. Então, isso é interessante aí. Mesma coisa para o VoIP. Poderia ter uma porta específica para o VoIP aqui. Colocando uma VLAN. Então, se você tem ali um telefone IP, alguma coisa, você pode separar o tráfego dessa porta somente para o telefone. E assim, não vai travar, né? Tanto a TV quanto o VoIP. E, por último aqui, ele quer que a gente troque a senha, né? Então, eu vou trocar a senha aqui. Porque ele quer... Que a gente troca, né? Porque se você deixar lá o admin admin, que é o que acontecia no passado, principalmente com a D-Link, era facilmente invadido, né? Então, aqui ele já... Meio que obriga você a fazer a troca dessa senha. Por fim, você vai... Conferir aqui tudo, se está do jeito que você quer. E você também pode até salvar um arquivo dessa configuração já aqui. Ou então aplicar, que é o que a gente vai fazer. Então, vai aplicar as configurações. Aí, ele está aplicando. Vamos ver quanto tempo que ele vai levar para aplicar tudo isso. Bom, ele finalizou aqui. Levou coisa de um minuto, mais ou menos. E aí, vamos para as configurações avançadas, né? Para a gente ver tudo o que a gente tem. Esse modelo do roteador está bem parecido com o outro que eu já testei junto com vocês aí, né? Pela carinha dele aqui. Acho que é o novo padrão aí de configuração, né? De sistema aí da D-Link. Aqui do lado tem várias abas aí de configuração. E aqui a gente tem algumas configurações, como informações positivas, configuração do Wi-Fi, restrição do Wi-Fi, safe DNS e outros. Aqui temos um resumo. Já temos todas as informações, versão do firmware, se o Wi-Fi está conectado, quantos clientes estão conectados no Wi-Fi 2.4, quantos clientes estão no Wi-Fi 5 GHz. A One, se está conectado, se pegou o IP, né? Se fosse o PPOI, já ia mostrar aqui se está conectado, se não está, o que aconteceu. A LAN, quantos clientes estão na conexão sem fio e quantos estão na porta cabeada. E cada uma das portas com a velocidade. Olha que interessante. Então, ele traz umas informações aí bem legais, né? Então, se a LAN não está conectada, se a 2, se a 3. E qual a velocidade daquela porta, né? Por exemplo, isso daqui, ó, LAN 2, está com a conexão 1 gigabit aí. Beleza? Aí depois a gente tem com furação inicial, que é o que a gente viu. Estatística daí, vai ter estatística diversas, né? Como de DHCP, quais os clientes que estão no DHCP, quais as tabelas de roteamento do roteador. De repente você identificar algum problema, né? Os clientes que estão conectados aí. Acho que aqui seja via DHCP ou seja IP fixo, né? Eu acho que se fixar um IP, ele vai aparecer ali também. Estatística de porta, se está conectado. Quanto que está fazendo de download naquele momento. Interessante também. Grupos multicast. E estatística de PSEC. Depois a gente tem as configurações de conexão. Como por exemplo, o WAN. É onde você pode aí adicionar, né? Vem aqui no modo avançado. Você pode até adicionar mais de uma WAN. Se você quiser. Aqui no roteador. Você tem aí as configurações de LAN. Onde você altera a LAN. DHCP. Coloca aqui clientes no IP estático. E no IPv6 a mesma coisa. E esse reserva de WAN. Você tem como ativar, né? Você consegue ativar mais de uma conexão. Então, sei lá. Você recebe duas conexões. Apesar que ele tem só uma WAN, né? Não sei se tem como acrescentar mais de uma. Tem alguns que você consegue acrescentar mais de uma. Mas você conseguiria ali fazer com que se você tivesse duas WAN diferentes. Se uma cair, ele vai ficar pingando. A outra sobe. Então, isso aqui é legal. Aí, o Wi-Fi. Ajustes básicos. Ajustes básicos aí do Wi-Fi. Como nome. Modo do Wi-Fi. O canal. Se você quer isolar os clientes. Ativar limite de velocidade. Olha que interessante. Ativar limite de velocidade nessa rede Wi-Fi. Número de massa de cliente nessa rede Wi-Fi. Então, assim. Cara, tem muita opção, né? Muita opção mesmo. Ele já tem aqui, ó. Até WPA3. É um roteadorzinho. Tá bem completo. Consegue adicionar mais de uma rede Wi-Fi. Se você quiser, ó. Pode ter outra rede Wi-Fi. E limitar a velocidade dessa rede Wi-Fi. Então. Às vezes você tem ali um Wi-Fi para os filhos, por exemplo. Para eles não gastar muito ali. Toda a banda você pode limitar. Seu cliente no caso, né? Então, bem interessante. É a mesma coisa dos 5 GHz, né? Você também pode habilitar. E outra coisa legal que eu acho. Que alguns TP links, por exemplo, não tem. Aqui você consegue escolher, por exemplo. Eu quero que ele trabalhe só no modo AC. Então, capacidade máxima. Eu quero que ele trabalhe só no N. Ou só no N com AC. Então, assim. Cara, muita opção. Bem interessante, né? Também ativar limite de velocidade. Ativar varredura periódica dos canais. Para ele fazer uma troca inteligente, né? Enfim. Muita coisa mesmo. Consegue adicionar mais de uma rede também. Bem legal. Gerenciamento de cliente. É quando tem algum cliente conectado no Wi-Fi. Deixa eu conectar um aqui para vocês verem. Como que ele aparece, né? Vou pegar aqui o Wi-Fi. O DIR aqui que ele já achou. Vou botar a senha ultra secreta de 1 a 8. E voilá. Está conectado. E o legal, cara. Olha que legal isso daqui. Ele mostra para você o nível do sinal. Então, se o cliente tiver... Ah, ligou lá no seu suporte. Ah, meu internet está ruim. Você pode identificar quem é esse cliente, né? E ver como é que está o sinal dele, cara. Então, você já pode falar para ele. Você está com o sinal. O sinal está muito ruim, né? Então, tem alguma coisa errada aí, ó. Já conectou mais um aqui, ó. Esse aqui já está com o sinal. Olha, já sumiu. Já está com o sinal mais fraco. Então, é isso. Da APS, que é aquele recurso lá que facilita a conexão. Mas eu, particularmente, não recomendo trabalhar com ele. Multimídia no Wi-Fi. Você consegue ativar aí, ó. Para melhorar o desempenho da rede Wi-Fi. Cliente. Aqui é naquele modo, né? Se você quer que ele trabalhe como um cliente, né? Então, você pode habilitar aqui. Você pode usar isso até como para fazer scan, né? Você quer ver quem está... Que redes Wi-Fi que tem ali, né? Você pode usar como scan, né? Então, eu estou gostando bem desse software da D-Link, cara. Bastante coisa. Limite de velocidade, ó. Você pode criar uma regra aqui, ó. No Wi-Fi 2.4, para o Mac tal, eu quero que seja tanto de velocidade. No caso, aqui vai ser, acho que, um limite de uso, né? Então, tanto giga. Quem usar tanto giga, daí vai cortar a velocidade. Aqui temos configurações mais avançadas de Wi-Fi, como canal, potência de transmissão. Ativar alguns modos específicos aqui. Alterar algumas configurações mais avançadas. Nos 5 GHz, a mesma coisa. Você pode escolher a largura do canal que você quer trabalhar. O que mais? Filtro de Mac. Se você quiser que algum Mac específico possa se conectar ou não, né? A sua rede, né? Se você ativar aqui, ó, o filtro de Mac, ó. Aí você vai falar. Quem tiver na lista, você vai permitir ele conectar ou vai negar a conexão dele? Bastante opção aí. Roaming. Ajuste inteligente que nem seu Wi-Fi. Se a função for ativada, os clientes podem desconectar com o nível de sinal mais alto. É, esse roaming aqui seria como se fosse o Mesh, né? Seria o Mesh ali para o cliente, se você tiver mais de um roteador, ele poder sair de um roteador e ir para outro sem precisar trocar Wi-Fi, né? Enfim. Avançado, a gente vai ter VLAN. Pode criar aqui configurações avançadas de VLAN. DNS. Consegue alterar aqui o DNS, né? Fazer a configuração avançada de DNS. Configurar DDNS. E aí, eles têm muitos DDNS, né, cara? Muito mais aí do que a D-Link. Ajuste de porta. Nós conseguimos ver aqui se está conectado, qual... Como é que está? Consegue fazer alguns ajustes também, ó. Escolher aqui a velocidade daquela porta, qual velocidade que você vai querer que ela trabalha. Cara, tem muita coisa, muita coisa. Controle de banda por porta, olha isso. Você vai controlar a banda que vai, o limite naquela porta, cara. Muito 10 isso daqui, ó. Redirecionar. Você pode ativar notificações de falha, pararam. Tá. Esse redirecionar aqui é o seguinte, se você deixar isso daqui ativo, quando o cliente está sem internet, ele vai tentar abrir um site, alguma coisa, ele vai cair na própria página da D-Link, né, do roteador, informando ali uma mensagem. Por exemplo, ah, você está sem internet. Você está sem internet, etc. Então, bem legal isso daqui, né, porque daí o cliente já é informado do problema, né. Roteamento, você pode criar rotas estáticas aqui de uma forma bem fácil. Só clicar no maisinho aqui, botar a rota de destino, máscara, gate, cara, muito 10 aqui para criar roteamento, bem facinho. Aqui é para você ativar o TR-069 e colocar as informações de onde vai ser o servidor que ele vai se conectar para a gerência remota. O PNP, UDPXY, cara, nunca vi isso daqui. IGMP, IGMP também, algo em passagem. IPSEC, até IPSEC tem, cara, você consegue criar um túnel IPSEC aqui dentro do roteador, cara. Nossa, o roteador é muito completo, muito completo mesmo. E o preço, então, cara, ele está com preço muito bom nesse equipamento. Não sei se é só promoção para eles voltarem para o mercado, mas o preço está imbatível, assim, se você comparar com outros roteadores aí. Aqui, filtros, né, você vai criar filtros de IP, você vai poder acessar alguma coisa, se não vai, enfim. Filtros avançados aí de firewall, né. Servidores virtuais, tem gente que usa como redirecionamento de porta também, né, mas ele deve ter aqui o redirecionamento. DMZ, pode jogar aí o IP para um determinado ponto, filtros de MAC, proteção DOS e para habilitar acesso remoto, né, você pode criar aqui, que aí vai poder acessar ou qualquer um, né, se permitir qualquer um acessar aqui externamente aí. Aqui em sistema temos aí configurações, onde você troca a senha, onde você pode fazer um backup. backup, inclusive tem como fazer um backup até lá no seu provedor, né, se você tiver configurado aqui um, provavelmente um servidor da D-Link aí. Restaurar, reiniciar, salvar configuração, remover configuração default, bastante coisa aí. Atualização de firmware. Agenda para ele reiniciar aí em um determinado horário, logs. Logos aqui, inclusive, você consegue exportar ou jogar ele para algum determinado ponto, lugar, ping, né, ver aí se tá pingando. Tamanho do pacote, dá o início, olha lá. Tá pingando aí uma telinha de Linux, traçar rota, faz um tracer aqui também. Inclusive, dá até para pingar com o IPv6, ó, bem interessante. Né, só de ter essa opção aqui de IPv6 para você saber se o IPv6 aí tá funcionando, né. Então, às vezes, não tá funcionando o IPv6, você põe ali o ping para ver se tá pingando IPv6. O IPv6, telnet, a SSH, que você pode habilitar nele. Tempo, né, horário do sistema aqui, que é data e hora do roteador. Auto-provisionamento do roteador para ele se auto-configurar. E aqui parece que é os acessos que você vai permitir ao usuário, né. Então, acho que tem como você criar, obviamente, se você for um provedor, você vai usar o software ali da D-Link, que em breve espero testar esse software deles aí de gerenciamento de roteador. E aí, automaticamente, nesse software de gerenciamento de roteador, provavelmente você consegue colocar já essas permissão, ou seja, para que o cliente não consiga mexer em algumas coisas e bagunçar, né. Você limita ali o usuário do cliente e cria um outro aí com mais permissão. Provavelmente é isso. E aqui, por último, o SafeDNS, que é o serviço de filtro de conteúdo, né, via internet. Provavelmente, então, né, para quem quer fazer aí, é, tem um controle, né. Normalmente ali, vamos ativar ele aqui para ver, mas normalmente, é, você vai ali configurar, talvez esse serviço seja pago, né, porque ele está pedindo aqui, ó, conta e senha e tal. E aí, você vai lá dentro desse serviço, provavelmente, você vai especificar o que que pode ser acessado, o que que não pode ser acessado. Então, é como se fosse um filtro mesmo, né, só que usando o DNS, né. Os dispositivos aqui conhecidos e as regras, né, qual é o perfil ali que ele vai se enquadrar, né. Então, se você tem filho, alguma coisa que quer bloquear algumas coisas, você usa esse SafeDNS aqui, que precisa ver, mas aparentemente é pago. Então, é isso, pessoal, já viram todas as configurações aí, né. Agora, vamos testar a velocidade desse carinha aqui. Tem um link de 600 MB aqui, vamos botar o bicho para funcionar aí, vamos ver se ele vai rodar e bater a banda aí no Wi-Fi, beleza. Vou testar também via cabo. Estou conectado aqui via cabo, já vamos testar via cabo e depois testar o Wi-Fi. Bora lá. Bom, pessoal, vamos testar aí agora a velocidade no cabo primeiro, né, conforme eu falei para vocês. Estamos aí no link da Algar de 600 MB, passando aí pelo router da D-Link. Inclusive, depois vamos achar aqui a parte estatística para a gente ver, passando essa banda lá por dentro deles. Então, tá aí, ó, batendo certinho. Mais de 600 até de download e 300 de upload. Então, vamos ver aqui aquelas estatísticas que a gente estava vendo, né. Vamos ver aqui de rede, não sei se aqui a gente vai conseguir ver que aqui está o consumo, né. Precisa ser algo em tempo real, né. Em algum lugar a gente tinha visto, né. Estatística de porta. Aqui o tanto enviado, tanto recebido. Não sei se tem alguma coisa de... Alguma coisa que mostra já em tempo real, né. O uso da internet. DHCP não, roteamento não. Estatística de rede, né. Eu acredito que não tenha... Não tenha nenhum lugar aqui que ele mande já direto, né. Vou ver aqui em resumo também, que ele já mostra direto ali a banda passando. Mas está batendo cravadinho, cara. Cravadinho. Então, até tem um botão aqui de ativar e desativar o LED. Teste, que eu não tinha visto. Interessante também, né. Porque algumas pessoas às vezes tem essa necessidade, né. Vamos rodar de novo o teste aí. Para vocês verem. E vamos testar no Wi-Fi. Que é o que realmente mais importa no final das contas, né. É onde o cliente vai usar mais. Obviamente que... Não sei se vai atingir os 600 MB, né. Porque o Wi-Fi 5 GHz, mesmo no canal de 80, Tinha que ser aí um Wi-Fi AX, né. Para ter um maior aproveitamento de espectro. Eu tenho aqui um Wi-Fi AX. E ele bate 600 MB, cravadinho. Agora vamos ver aí, nesse Wi-Fi 5 aí, o que a gente tem. Bora lá ver. Bom, pessoal. Já estou conectado aqui no D-Link aí, na rede 5G. Conforme vocês podem ver. Vou abrir aqui o Speed Test. Já tinha feito um teste agora há pouco. E, bora testar. Estou aqui do lado do roteador, né. Vamos ver qual a banda que a gente consegue aí no mesmo link. Só que agora no Wi-Fi, né. Está passando aí cerca de 400 MB. Eu acredito que um roteador com Wi-Fi AC não vai passar muito mais do que isso. Teria que ser aí um Wi-Fi AX aí para passar um pouco mais de banda do que isso, né. Obviamente também varia por outros fatores, né. Como por exemplo do server aqui, né. Vamos trocar aqui o servidor. Vamos pegar algum aqui da região mesmo. E testar a banda aí. Mas ele está passando aí na faixa de 400 MB, né. Agora mesmo que a gente trocou o server, ele já caiu um pouco, né. Já deu uma caída aí. Está passando o up, está certinho, né. Que é 300 MB. Agora o down, ele está com dificuldade para conseguir passar. Muito mais que isso. A gente tem alguns ajustes que podem ser feitos no Wi-Fi, né. Para você conseguir entregar uma velocidade maior. Como por exemplo, canal. Verificar o melhor canal. Escolher ali o modo de operação do Wi-Fi. Os megahertz. Escolher ali o modo, por exemplo, somente AC. Então eu vou tentar fazer alguns ajustes lá. Para a gente obter a capacidade máxima do Wi-Fi desse equipamento. Beleza? Vou fazer isso e volto com vocês na sequência. Bom pessoal, fiz alguns ajustes lá no Wi-Fi, né. Coloquei lá somente em AC. Escolhi o melhor canal disponível ali, né. Que estava mais limpo. E o resultado foi praticamente o mesmo. Não tivemos muita mudança não. Ele está passando aí na faixa de 300, 400 MB, né. Não passa acima disso. Então eu acredito que essa seja a capacidade máxima mesmo desse modelo de roteador. Então para planos de até 300 MB aí, você não vai ter problemas nele no Wi-Fi, né. Fora isso somente no cabo, né. Pelas especificações técnicas dele, não era se esperar muito mais do que isso mesmo. Eu vou só testar para vocês agora, num roteador que eu tenho aqui AX. Só para mostrar para vocês que passa sim o 600 MB aí, ou se tivesse até mais, né. Passaria aí tranquilo no Wi-Fi, nenhum roteador que fosse compatível. Bora testar lá. Bom pessoal, estou conectado agora aqui no roteador com Wi-Fi AX, né. E só mostrando para vocês aí, ó. O teste de velocidade que eu acabei de fazer. Batendo aí quase os 600 MB. Claro que pode ter alguma oscilação aí da utilização, né. Pode ter mais alguém utilizando o Wi-Fi naquele momento. E o servidor também de teste pode estar oscilando. Mas você vê que tem um aproveitamento muito maior aí do Wi-Fi, né. Mudando aí do Wi-Fi AC para o AX, né. Então no AC, a gente não vai ter muito mais diferença do que aquilo ali, usando o canal de 80 MHz. Que é o máximo que esse roteador da D-Link trabalha. E esse roteador Wi-Fi AX meu também, só trabalha até em 80 MHz. Então tá aí o teste aí, só para mostrar para vocês a diferença de um AC para um AX, né. Tá batendo aí, ó, agora os 600 MB. Certinho, cravadinho aí no Wi-Fi AX, que é o Wi-Fi 6, né. Conforme vocês podem ver no ícone lá em cima, o 6 do lado do Wi-Fi. Beleza? Então vamos dar mais uma olhada lá nas especificações do D-Link. Alguns detalhes aí no site, para a gente finalizar esse vídeo. Bora lá! Bom pessoal, só para finalizar aí o vídeo, tem alguns detalhes que eu acabei vendo depois, enquanto eu estava fazendo ajustes no Wi-Fi. O primeiro deles, na questão do login aqui, às vezes a gente apanha bastante, porque o login do usuário é admin com A maiúsculo, ok. Então, às vezes a gente troca a senha, configura tudo o roteador, depois você vai entrar, né, você está acostumado a colocar admin com A maiúsculo, com A minúsculo, quer dizer, né, e aqui é com A maiúsculo. Então, às vezes você fica apanhando aí. Eu mesmo já ia até resetar o roteador de uma outra vez. Eu fiquei apanhando, falei, mas não é possível, cara. Eu coloquei a senha certinho e era por causa desse A aí, tá. Outro detalhe, né. Aqui eu fiz alguns ajustes para tentar obter a capacidade máxima do Wi-Fi, mas não teve muita mudança, né. Não mudou muito mais aí do que estava antes, mas eu coloquei aqui Wi-Fi AC, né, somente AC. Fixei o melhor canal, inclusive você, ao clicar aqui para selecionar o canal, ele vai fazer uma varredura e vai ver o canal menos utilizado naquele momento, né. A gente sabe que esse negócio de canal, às vezes esse é o menos utilizado, daqui a pouco pode ser outro, depende do que tem de Wi-Fi próximo de onde você está, né. E aqui a largura de banda também já está no máximo do roteador, né, que é 80 MHz. Então, aqui você consegue ver, tá vendo, qual é o melhor canal. Sendo que ele não é tão preciso assim, né, mas ele traz ali uma utilização do canal de acordo com o que ele encontrou. E ao selecionar o canal, ele já marca para você, né, como é 80 MHz, ele já preenche de qual canal que ele vai começar e qual canal que ele vai terminar. Beleza, isso também ajuda você a selecionar o melhor canal. A distância daqui pode te ajudar de alguma forma, ok? Vamos dar uma olhada agora também, lá nas especificações desse roteador D-Link lá no site da D-Link. Bora lá! E aí, pessoal, o preço para vocês do roteador, preço mais ou menos de mercado, sendo que em distribuidor você encontra ele até mais em conta, né. Então, aqui, ó, DIR, o 842, ó, você está achando a faixa de R$160,00 aí. Varia, obviamente, de onde você vai comprar, mas está nessa faixa aí, ó, R$160,00. E você tem o DIR 841, que é o que tem porta-fast, você acha ele nessa faixa, ó, R$120,00 aí. Então, um roteador bem acessível. E aí, vamos dar uma olhada nos dois, eu vou abrir aqui o DIR 841, e vamos abrir também o DIR 842, né, para a gente comparar aí. Eu vou começar aí com o 842, que é o que a gente está vendo aqui nesse review, né. Assim fica melhor para a gente não misturar as coisas. Então, ó, esse é o 842, que é o que a gente está vendo aqui no nosso review aí, beleza. Então, ele tem porta-giga, né, para planos acima de 100 MB, TR-069, etc. A gente já viu ele aqui todo no detalhe, né. Aqui tem mais algumas especificações, como firmware personalizado para o provedor, né. Você pode aí, ó, personalizar o firmware gratuitamente para auxiliar provedores, reduzir o custo de manutenção em seu parque de Wi-Fi. Basta você enviar aí um e-mail lá para eles, que eles vão personalizar. Wi-Fi dual-band, enfim, mesh, né, MUMIMO, né, tudo que a gente já viu ali em detalhes dele, né. Tem aí também o Wi-Fi Assistant lá, né. Enfim, aqui as frequências do Wi-Fi que ele trabalha, né, com as portas gigabit, etc. Todos os recursos que a gente já viu tudo lá em detalhe também, só repassando aí para vocês, aí que tem manual, firmware, e etc. E alguns vídeos aí, beleza? Então esse é o que a gente viu, o 842. Vamos dar uma olhada no 841, porque ele também é um roteador aí que eu acho até mais interessante, se você não tiver necessidade de portas gigabit, né. Por quê? Primeiro ele continua sendo AC1200, por um valor aí atual, né, na gravação desse vídeo, de 120 reais aí, você vai ter um roteador com porta giga. Então você vai conseguir entregar aí uns planos de até 300 mega, com valor bem acessível, né, 120 reais aí, roteador AC já, porta 1 giga. Então esse aqui, qual que é a diferença, né, ele tem a porta 1 giga, e as outras portas são fast. Então essa é a grande diferença desse modelo de roteador, ó, perfeito para o provedor de internet. Os outros recursos são os mesmos, o mesmo recurso de Wi-Fi, o mesmo recurso de mesh, todos os mesmos recursos aí, só mudando que ele não tem as outras portas giga. Então eles conseguiram reduzir ali o valor, né, tirando aí 40, 50, sei lá, 60 reais até, do modelo 842, passando para esse 841 aqui com apenas a porta giga. Então ele vai entrar giga aqui, Wi-Fi, você vai conseguir ter ali até uns 300, 400 mega, conforme os testes que a gente fez. E só que no cabo ele vai ser só 100 mega. Então, hoje em dia, se você avaliar que a maioria dos usuários utiliza por Wi-Fi, esse modelo aqui é muito bom. e aí se você entrega planos acima de 300 mega, daí você pode pegar o 842, que daí as portas vão ser giga e nas portas você pode garantir essa velocidade, né. Beleza? No Wi-Fi aí, para você conseguir entregar uma velocidade aí de 600 mega, por exemplo, que é o que eu testei aqui, você já teria que ter um Wi-Fi mais potente, de repente com mais antena, de repente com um Wi-Fi AX e assim por diante, né. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso review aí, né, do 842 aí, né, da D-Link. Como falei para vocês, estou gostando bastante desses novos roteadores da D-Link, né, eles estão com uma parte bem interessante aí, ó, de provedores. Então, eles estão com esses dois modelos de roteador, sendo que eu testei para vocês agora o 842. Já mostrei para vocês a UNT deles também, que eles têm, né, com Wi-Fi e tudo. Já mostrei para vocês esse DIR 2150 também, que esse aqui sim é um roteador mais potente, esse aqui sim tem mais capacidade, mais recursos aí, né, a gente fez mais alguns testes com eles, eles têm esse modelinho mais básico, só que hoje em dia, pelo custo, né, Wi-Fi 105 GHz não faz mais sentido, compensa muito mais você pegar o 841, por exemplo, né. Beleza, eles têm, testei também esse roteador 4G também aí para vocês, já trouxe aqui no canal. Então, sempre que a gente tem algum produto novo aí da D-Link, a gente está trazendo para teste aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado aí desse vídeo. até o próximo vídeo, aquele abraço, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri